Música Boa tarde Pode me levar para a avenida São Pedro, por favor Sabe onde é? Pode seguir reto aí Música 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 Deu 30 reais Vou deixar a minha pasta aqui dentro e já volto Só vou pegar o seu dinheiro lá dentro Música 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 Pois não. Boa tarde. Boa tarde. Seu Oswaldo, por gentileza. De entrada, por favor. Com licença. Eu sou do taxi. Como assim, seu Oswaldo? Eu sou do taxi. Acabei de trazê-lo aqui, bem. Seu Oswaldo. O seu Oswaldo é meu marido. Sim, ele falou que ele tinha trazido um documento para a esposa dele assinar. Sim, o Oswaldo era meu marido e essa pasta aqui é dele. Mas não estou entendendo isso. Preciso levar esse documento para a minha esposa assinar. Ele acabou de entrar aqui, meu amor. Estou perdendo a campanha e ninguém atende. Então, é exatamente esse documento aqui que eu estava precisando para o velório. Vem aqui, por favor, senhora. Vem aqui. Música Mas ele é seu Oswaldo que estava indo para a rua. Ele é bom. Ele é seu Oswaldo. Eu acabei de trazer, ele limpo aqui agora. Ele pediu pra me aguardar e pegar o dinheiro. Deu 30 reais a corrida. Sim, ele tá aqui. Ele faleceu ontem à noite. Gente, olha aqui. Meu Deus do céu. Ele pediu o quê? Pra você sair do começo de se assinar? Obrigada. Não, meu amor de Deus, gente. Olha que eu tô recada. Vou ouvir. Não, não, não. Não, 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 não. É! Pois não? Tudo bem. Eu tava esperando um senhor que ficou ali pra fazer o pagamento. Pode entrar, por favor? Que senhor? Um senhor que eu acabei de trazer. Mas não entrou ninguém aqui. Já deixou a pasta lá no carro? Essa pasta aqui eu conheço. É do meu ex-marido. Por que você tá com ela? Tava no táxi. Fazendo o quê no táxi? Eu só conheço um senhor. Que senhor? Um senhor que tava no táxi agora. Ele me pediu pra parar aqui. Deixou essa pasta. Mas por que ele tava com essa pasta? Esse documento aqui, ó. Esse documento precisava. Eu não sei. Ele só deixou no táxi. Ficou de entrar pra pegar o dinheiro pra me pagar. Ele não saiu mais. Eu tô esperando. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo, por favor. Eu quero te mostrar. Ele! Ele é o nome dessa pasta! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! É ele! É ele! Era ele que tava com você? Era ele, mano. Vem cá! Vem aqui! Vem aqui! Eu só não vou apagar, não. Nem ia apagar! Pois não? Olá, é o senhor Osvaldo. Ele, quando vim apagar a corrida, deixou a mala lá. Como assim? Não entendi. Seu Osvaldo? Isso! Pode entrar, por favor? Ele acabou de... De quem? Pegar o táxi ali. Seu Osvaldo. Não, não entendi. Essa pasta aqui... É dele. Ele deixou no carro. Falou que viria pegar o dinheiro pra pagar a corrida. Mas por que você tá com a pasta do meu marido? Não, não. Ele pegou um táxi comigo, foi pro cemitério de saudade e veio pra cá. Não, não, não. Quando? Agora, nesse momento. Não, não. Agora não. Tem alguma... Não, peraí. Deixa eu ver essa pasta aqui. Meu marido faleceu. Não tem? Não é possível. Ele falou assim, volta. Aqui, ó. Esse documento que eu tava precisando pro velório. É esse documento. Ele foi no caminho todo que eu queria trazer pra você ensinar. Não, não. Ele não... Não tem como isso. Não, não. Vem cá. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. É esse aqui? É ele que pegou o táxi? É ele? O Oswaldo? Ele que pegou o táxi? Como que ele pude pegar o táxi? Não vem cá. Olha de perto. Vem aqui. É o meu Oswaldo? É esse mesmo. Não, não é possível. Ah! 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 Ah!